Você acredita que tudo nessa vida é energia e que é possível tratar doenças e prevenir outras através do campo energético da natureza? Pois é, existem terapias baseadas nisso e a gente vai conhecer uma delas agora no quadro Vida Alternativa. A gente vai conhecer a terapia floral e a Silvana, que é a terapeuta, já está me esperando. Vamos nessa! Olá Silvana, tudo bem? Tudo bom! E é verdade que é possível tratar doenças através da energia? Sim, pois tudo é energia e isso a física quântica já provou, que nós somos energia e portanto a minha energia influencia você e a sua minha. Então vamos conhecer um pouco mais? Vamos! Vamos lá! Bem, então já estamos aqui com a Silvana para conhecer um pouco mais aqui dos extratos florais. Fala pra mim Silvana, o que são esses extratos aqui? Aqui são as essências florais, que compõem o sistema floral de barco. O sistema floral de barco foi criado por um médico, um médico inglês, que encontrou na natureza uma forma de trabalhar o nosso emocional, uma forma da gente reagir aos acontecimentos da nossa vida de uma maneira mais harmonizada com o seu meio. Como foi que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso percebendo em si a influência, o efeito que a presença de determinadas flores causavam em seu humor. Não pelo cheiro. Não pelo cheiro. Aí é a aromaterapia. Existe a terapia que é a aromaterapia. Aqui nós estamos falando de sistema floral. Terapia floral. No caso, porque existem outros sistemas. Estamos aqui falando apenas do sistema floral de barco. E ele percebeu, andando pelo campo, como ele tinha uma formação científica na área médica, tinha a formação de homeopata, então ele era médico homeopata também. E ele estava muito sensível, porque ele estava passando por um processo de adoecimento. Então, no contato com a natureza, ele percebeu que se sentia diferente, próximo a algumas flores. E aí, essa essência das flores, elas ativam alguma substância no cérebro, é isso? Não. Elas atuam no nosso campo vibracional. É a vibração da flor que entra em contato com a nossa vibração e mexe nessa energia. Altera, influencia o nosso humor através da mudança da nossa energia. Isso é ciência? A gente pode ir pela ciência pensando nas recentes descobertas da física quântica. Aí sim. Aí é ciência. E a gente tem aqui várias essências, né? São 38 essências. 38 que tratam diferentes estados de humor. Desde a indecisão, de medos, medos reais. Medos como é sentido pelas pessoas que têm síndrome de pânico, que são medos que vêm e tomam conta. A sensibilidade excessiva à influência de terceiros. Qual o mais recorrente? As pessoas procuram mais... Medo. Medo é o mais comum, assim. E medo da vida diária, do cotidiano. Medo de doença, medo de ficar sem dinheiro, medo de escuro, de acidente. É o que mais incomoda as pessoas. E esse medo sendo recorrente, acaba com o tempo, pode levar à doença da síndrome de pânico. E a terapeuta consegue observar, olhando para uma pessoa, por exemplo, qual o extrato que ela está precisando? Olha, olhando exatamente o extrato, a gente tem pistas. Primeiro, uma pessoa muito organizada, ela já é organizada em sua forma de vestir. Então, ela tem tudo no lugar, né? Ela tem tudo combinando, ela tem um cinto. Você diz que é uma pessoa. Uma pessoa controladora, ela se veste impecavelmente. Isso aí é uma característica. E aí você vai conversar com ela, porque se ela vier buscar ajuda, ela precisa se abrir e contar. Aí, geralmente, ela vai relatando que tem, geralmente, tende a controlar marido, filhos, a limpeza da casa. Aí você vai vendo que é uma pessoa que tem um controle em tudo. A limpeza é excessiva. E aí você vai trabalhar com ela a flexibilidade, que é uma qualidade que vai, aos poucos, desarmando esse controle excessivo. Então, eu gostaria de provar o extrato. O que você vai recomendar para mim? Olha, como a nossa conversa foi pequena, um curto espaço de tempo, a gente investigou com mais profundidade. Mas eu vou prescrever um floral para lhe fortalecer. Porque quando nós começamos a adoecer, geralmente, o desequilíbrio começa no excesso de atividades ou de conflitos que nós não estamos dando conta. Então, eu vou passar o floral olive, uma essência apenas com esse floral, para lhe fortalecer. Para você reequilibrar e sair dessa crise. Ela está falando isso porque eu estou aqui com a crise de renite. Vamos lá. Então, aqui é a essência olive. Esse vidrinho já está esterilizado. E duas gotinhas do extrato dessa flor chamada olive. Esse aqui é o que que tem aqui? Água. Só água esterilizada. Só água mineral e o vidro esterilizado. E, geralmente, se dinamiza um pouco, que é batendo. E toda vez que o cliente vai tomar, deve bater um pouquinho. Nunca deve ficar próximo a nenhum aparelho que tenha vibração, como celular, rádio, televisão. Por quê? Porque se aqui tem a vibração da flor e você coloca junto de um aparelho que emite vibração, vai interferir na vibração que está aqui. Tudo interligado na natureza, né? É uma informação. Porque, na verdade, a gente não lembra que nós estamos o tempo todo sendo... Está passando por aqui no nosso corpo, no nosso campo, milhares de ondas de televisão, de rádio. Então, está circulando ao nosso redor e no nosso campo um número de informações incalculáveis, de satélites. Então, tudo está interferindo. Quanto mais você se proteger por isso, que a gente não deve andar com o celular no bolso. Você vai dormir, desliga, bota longe, porque você vai recebendo essa informação durante a noite. Você pode tomar agora, são sete gotinhas abaixo da língua. Tá. Toma agora e isso aqui... Não tem recomendação, não tem nenhuma questão com medicação. Ele não causa nenhum problema se você estiver tomando outra medicação. Sete gotinhas... É, abaixo da língua. Três a quatro vezes no dia. Tem horários específicos de oito, oito horas. Eu geralmente recomendo nos horários da refeição e na hora de dormir. E alguém que esteja aí nos assistindo, esteja querendo fazer esse tipo de cuidado. Sim. Deve fazer o quê? Qual o primeiro passo? Procura um terapeuta? O que é que deve fazer? Olha, o sistema de florais, como eu já disse que tem vários no mundo, nós estamos falando exatamente o de bar, porque é o mais conhecido e foi o primeiro. São sistemas de fácil acesso. Você hoje compra, inclusive, na internet. Tem livros que você pode comprar e você vai relacionar o extrato a esses estados de humor. Não é simples assim. Porque eu preciso ter autoconhecimento para perceber o que está por trás do meu incômodo. Então, como no seu caso, o que está por trás dessa crise de rinite? Porque, geralmente, a secreção que se instala, toda a secreção nessa área de terapia integrativa, a gente conhece um pouco como um choro guardado. Então, é algo que está sendo guardado, que não está sendo... é uma emoção que não está sendo expressa. Toda a emoção não expressa, ela vai se transformar em um mal-estar. Às vezes, em muco. Se for um choro, em muco. Em secreção. E aí você precisa trabalhar o que está por trás. Precisa expressar essa tristeza que estaria carretando o seu desequilíbrio. É verdade que andar descalço causa gripe? Andar descalço não causa gripe, não causa resfriado. Porque gripe e resfriado são infecções virais. O que acontece é que, quando você acorda pela manhã e coloca o pé no chão, no chão frio, isso pode dar um chamo de reflexo podo-nasal e causar crises de rinite alérgica, que é espirros, coriza, nariz entupido, obstrução nasal. Então, é aconselhável aquelas pessoas que têm rinite alérgica, quando acordarem, usarem uma sandália, para que não tenham esse contato com o frio logo no início da manhã. Emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar a coordenação motora e a capacidade cardiovascular. Bom, esses são só alguns dos benefícios do treinamento funcional. E é essa modalidade que a gente vai conhecer no quadro Sua Saúde de hoje. Bom, e para explicar para a gente melhor o que é o treinamento funcional, vou conversar agora com o professor Hugo Gustavo. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao Viva Saúde. Obrigado, obrigado aí por você estar hoje aqui com a gente. Quem puder esclarecer aí, vamos nessa. Pois é, muito se fala hoje em dia em treinamento funcional. Toda academia, a gente viu o pessoal na praia e tal. Agora explica para a gente o que vem a ser exatamente o treinamento funcional. Vamos lá, o treinamento funcional, ele consiste em você trabalhar movimentos que você trabalha no seu dia a dia. Seja empurrar, puxar, agachar, levantar, correr, andar, buscando sempre o equilíbrio do corpo. Todo o corpo tem que trabalhar em conjunto, seja de membros inferiores ou membros superiores. Aí para isso vocês utilizam vários equipamentos que vocês chamam de estações, é isso? É, a gente utiliza não equipamentos, mas complementos dentro de uma aula. Que a gente pode utilizar barras, pesos, swings, que são os carobéis. A gente pode trabalhar com corda também. Então são vários implementos que a gente pode utilizar dentro de uma aula. Mas a maior parte do tempo é trabalho com peso corporal mesmo. Entendi. Bom, inclusive a gente já falou aqui no Viva Saúde sobre o circuito. Muita gente confunde, né? Qual é a diferença? Vamos lá. O circuito se diferencia do treinamento funcional porque são várias estações montadas, de 5 a 10 estações montadas, onde você tem que estar executando exercícios durante um tempo determinado. Diferente do funcional. O funcional em si a gente trabalha a questão de exercícios apropriados para o nosso aluno. Através de uma avaliação física que é realizada, a gente vai identificar o que é necessário para aquele aluno, para daí melhorar o rendimento dele no treinamento. Então é um treinamento montado para o aluno. Não é um treinamento em circuito, onde todo mundo vai fazer aqueles exercícios. E nesses exercícios tem um determinado tempo. Então o treinamento funcional pode trabalhar força, potência, agilidade, velocidade, fortalecimento de core. Já no circuito não. O circuito tem tudo isso, mas é tudo de uma vez só. Ele trabalha tudo de uma única vez naquele único treino. A gente diferencia o treinamento funcional com o circuito através disso. Mas o circuito, ele sim, ele é um método de treinamento do treinamento funcional. Então fica bem legal essa mistura de treinamentos. Bom, agora é essa atividade que é considerada completa, né? Ou seja, ela trabalha o corpo todo? Isso. A gente trabalha desde membros inferiores até o membro superior. A aula a gente divide ela em alongamento com aquecimento dinâmico. A gente divide ela em... O segundo momento é o preparo muscular, que é o treino em si. O terceiro momento é o fortalecimento core, que é o fortalecimento das musculaturas do abdômen, paravertebrais. E termina com a fase de relaxamento, que é o alongamento. Bom, e justamente por trabalhar todo o corpo, eu acredito que tem muitos benefícios. Quais são? Já citei alguns aqui, mas quais são os principais benefícios? Vamos lá, melhora a questão do cardio-respiratório, melhora a questão de rejecimento muscular, melhora a questão do percentual de gordura, diminuiu aquelas velhas gordurinhas que a população em si persegue tanto. Melhora também a questão da sua autoestima, porque quando você vai conseguindo resultados, sua autoestima vai subindo, vai levantando através disso. Então, como eu estou dizendo a vocês, são várias formas de ganhos que você tem através do treinamento funcional, como qualquer outra atividade física. E todo mundo pode fazer? Sim, todo mundo pode fazer, de criança a idoso. Não tem problema nenhum. Bom, Hugo, agora eu queria entender, na prática mesmo, como é essa atividade. Você mostra pra gente? Vamos lá. A gente percebe que cada um está fazendo uma atividade diferente aqui, né? Explica pra gente. Isso. Hoje o treinamento foi montado através do método intervalado do treinamento funcional, onde cada um vai executar os exercícios durante 30 segundos e tem 15 segundos de intervalo passivo. Ele não faz nada. Então, você pode ver aqui que a gente está trabalhando aqui com o kettlebell, cutbell. E a gente chama esse exercício de kettlebell swing. Ele trabalha desde músculos posteriores, glúteos, até estabilizadores de coluna, certo? Como você pode ver, houve agora um apito e ele vai ter a fase de descanso dos alunos. Então, como eu disse, são 15 segundos de intervalo. Que é... Aí eles trocam também. É, eles vão trocando de estações. Sempre rodando nas estações, tá certo? Aqui você pode ver, tem o jack, que é um desenvolvimento na musculação. Aqui a gente pode trabalhar a questão dos membros superiores, os daltóides, trapézio, nesse exercício, certo? Se você pode continuar andando, vamos ver vários outros exercícios, entre membros superiores e inferiores, certo? O foco hoje está na hipertrofia, ou seja, o ganho de massa? É, hoje o foco em si é de hipertrofia. E essa parte aqui mesmo do treinamento dura quanto tempo de aula? Hoje a gente vai passar, vai fazer mais ou menos umas três passagens e ela vai durar em torno de 15 minutos. Como o treinamento, como eu falei anteriormente, ele é dividido em três partes, então a gente tem um tempo máximo para cada um, para que não chegue a ultrapassar uma hora de treinamento, que é o ideal. Até uma hora de treinamento já é tranquilo. Ou seja, mas aqui dá para soar muita camisa, né? Demais, dá para soar demais. E é com essa turma suando a camisa que a gente encerra o Viva Saúde de hoje. Lembrando que você pode rever todas as matérias do nosso programa no facebook.com.br TV Assembleia PB. Então, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho